O Brasil alimenta um bilhão de pessoas, garantimos a segurança alimentar de um sexto da população mundial. Uma realidade, sem o nosso agronegócio, parte do mundo passaria fome. Começa no tratamento do solo, passa pelos produtores, pelo investimento em transporte de carga, pelo movimento da economia e, finalmente, chega às pessoas do mundo todo.